Música Sabe aquele pão de doce danado? Sim, nós podemos fazer um grupo O seu choquita, ele é o todinho e é o jamba Sim, mas vai ficar faltando dois O preço e o chocolate Vamos fazer aquela dancinha? Uau No passinho da chiquinha No passinho da chiquinha No passinho da chiquinha No passinho da chiquinha Imagina o fã de dançar Chiquinha, já para casa Música Música Já lançou o piripaque do Chaves Já fizeram a dancinha do Kiko Em geral o baile perguntando E o passinho da chiquinha chorando E o passinho da chiquinha chorando Já lançou piripaque de chaves Cabe a miséria, dancinha do clico E geral do barico ia comprando E o passinho da chiquinha chorando E o passinho da chiquinha chorando Tu quer ver? Chiquinha, já para casa No passinho da chiquinha No passinho da chiquinha No passinho da chiquinha No passinho da chiquinha Imagina o fã de dançando No passinho da chiquinha No passinho da chiquinha O passinho da Chiquinha E vovó, a criança dançando O passinho da Chiquinha O passinho da Chiquinha O passinho da Chiquinha Na favela geral tá dançando O passinho da Chiquinha O passinho da Chiquinha O passinho da Chiquinha Chiquinha, já para casa Já lançou piripaque do Chaves, já fizeram a dancinha do Kiko E geral tu vai lhe perguntando, e passando a Chiquinha chorando E passando a Chiquinha chorando Já lançou piripaque do Chaves, já fizeram a dancinha do Kiko E geral tu vai lhe perguntando, e passando a Chiquinha chorando E passando a Chiquinha chorando Tu quer ver? Chiquinha, dá para casa Tô passinho da Chiquinha, tô passinho da Chiquinha, tô passinho da Chiquinha, tô passinho da Chiquinha Imagina o Ferdi dançando, tô passinho da Chiquinha, tô passinho da Chiquinha E vou vovó a criança dançando, tô passinho da Chiquinha, tô passinho da Chiquinha Na favela Geraldo, eu tô dançando Tô passando a Chiquinha Tô passando a Chiquinha Tô passando a Chiquinha Chiquinha Já para casa Vai, 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 vai pra casa, vai